Olá, na parte final de seu grande estudo, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, Lenin, de maneira didática, procura discutir a respeito daquilo que os populistas russos denominavam por missão do capitalismo. Como Lenin está sempre preocupado em fazer a formação da classe trabalhadora sem abandonar a cientificidade da análise, este método por ele utilizado de ser o mais claro possível, integra uma preocupação política. Não é apenas um estilo que está aqui em pauta, e sim a preocupação política de se fazer entender para o conjunto da classe trabalhadora, de tal modo a elevar o seu grau de consciência em relação à situação da Rússia quizarista naquele momento. Lembremos que este texto de Lenin foi escrito no período de 1896 a 1899, portanto, durante um período de três anos, embora só tenha sido publicado no início do século XX. Vejamos como Lenin trata de uma maneira bastante breve, clara e didática, a missão do capitalismo. Lembrando que missão aqui, entre aspas, uma vez que ele está polemizando contra os populistas russos. Observa, Lenin, a missão do capitalismo, isto é, seu papel histórico no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, no desenvolvimento econômico da Rússia, precisa ser investigado respeitando as particularidades da sociedade russa. E ao se fazer isto, se perceberá como que no restante da, no continente europeu, o capitalismo se desenvolvia mais rapidamente, enquanto que, na Rússia, o processo de desenvolvimento do capitalismo era muito mais lento, em razão das particularidades existentes na própria Rússia. Observará Lenin na sequência. O papel histórico progressivo do capitalismo, em geral, ou seja, fora do território russo, o papel histórico progressivo do capitalismo pode resumir-se em duas breves teses. De um lado, o aumento das forças produtivas do trabalho social e, de outro, a socialização do próprio trabalho. O desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social se observa com pleno relevo, unicamente na época da grande indústria maquinizada. Aqui, ele está resgatando a tese central de Marx e de Engels, segundo a qual é com a grande indústria que o capitalismo atinge a sua plenitude. Uma vez que, com a grande indústria, o capital se liberta das limitações às quais estava preso no período da manufatura, onde dependia fundamentalmente da habilidade do trabalhador. A grande indústria vai simplificar o trabalho. A grande indústria, ela vai eliminar o trabalhador qualificado em vários ramos de atividade, de tal modo a potencializar a geração do valor. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social se observa com pleno relevo, unicamente na época da grande indústria maquinizada. Até esta fase superior do capitalismo, que foi a transição da manufatura para a grande indústria, se conservavam ainda a produção manual e a técnica primitiva, que progredia por uma via puramente espontânea e com extraordinária lentidão. Pela própria natureza do capitalismo, observa Leren, o processo desta transformação não pode marchar mais que entre uma série de desigualdades e faltas de proporção. Portanto, é impossível pensar mudar a expansão do capital sem pensarmos também, ao mesmo tempo, a expansão da desigualdade social. Os períodos de florescimento se veem substituídos pelos períodos de crise. O desenvolvimento de um ramo da indústria conduz à decadência de outro ramo. O progresso da agricultura abarca em uma zona, a um de seus ramos, em outra zona, a outro ramo. E de tal modo que o auge do comércio e da indústria, ele vai conduzir também ao auge da agricultura. Lembremos que Leren está procurando demonstrar que a própria agricultura se industrializa, na medida em que a agricultura também se torna capitalista, na medida em que a expansão do capitalismo vai destruir o campesinato e vai trazer para a esfera rural a lógica do mercado, e não apenas a economia natural de produção de valores de uso. Portanto, o campo também passa cada vez mais a ser integrado no circuito da produção de mercadorias. Outra peculiaridade do desenvolvimento das forças produtivas sociais pelo capitalismo, prossegue Leren, consiste em que o incremento, portanto a potencialização dos meios de produção, portanto do consumo produtivo, sobrepassa em muito o incremento do consumo pessoal, ou seja, produz-se mais mercadorias do que aquelas que serão necessariamente consumidas. Esta peculiaridade se desprende, portanto está intrínseca, às leis gerais de realização do produto na sociedade capitalista, e se encontra em correspondência plena com a natureza antagônica desta sociedade. Leren está indicando aqui o seguinte, produz-se em abundância, mas não há o consumo em abundância na mesma produção, na mesma proporção destas mercadorias. Daí que, em determinados momentos, ocorrerão as crises de superprodução, aquele momento no qual toda riqueza social produzida não é efetivamente realizada. Portanto, o valor gerado não é realizado por não ter, por não encontrar consumidores suficientes. A socialização do trabalho pelo capitalismo se manifesta nos seguintes processos. Socialização no sentido de que, cada vez mais, a produção é estendida ao conjunto da sociedade com a divisão social do trabalho. A socialização do trabalho pelo capitalismo se manifesta nos seguintes processos. E, a partir daqui, ele vai elencar sete elementos fundamentais que compõem o desenvolvimento do capitalismo em geral, e, sobretudo, como se deu o desenvolvimento do capitalismo no continente europeu. Em primeiro lugar, há o ascenso, a potencialização mesma da produção mercantil. Produção mercantil esta que destrói a dispersão das pequenas unidades econômicas que eram próprias da economia natural. Ou seja, na medida em que o capitalismo se expande, ele vai destruindo aquelas relações sociais que estavam voltadas, fundamentalmente, para a produção de valores de uso. Em primeiro lugar, o ascenso mesmo da produção mercantil destrói a dispersão das pequenas unidades econômicas próprias da economia natural e envolve os pequenos mercados locais em um enorme mercado nacional. Ou seja, aquelas economias locais passam, cada vez mais, a pertencer ao circuito da economia nacional. Ou, como diziam Marx e Engels no Manifesto Comunista, o capitalismo atrai para a civilização até as nações mais bárbaras. Ou seja, a possibilidade da existência de produções isoladas ou daquelas chamadas comunidades rurais vai sendo cada vez mais dissolvida. A economia natural, aquela economia produtora de valores de uso, vai se transformando cada vez mais em economia integrada ao circuito da produção de mercadorias. A produção, para si, se transforma em produção para toda a sociedade. E quanto mais desenvolvido está o capitalismo, mais forte é a contradição entre este caráter coletivo da produção, em razão da divisão social do trabalho, e o caráter individual da apropriação. Mais a produção se estende para o conjunto da sociedade, mais a apropriação privada se fortalece também, estabelecendo a contradição radical entre quem se apropria da riqueza e quem desfruta da riqueza social produzida. Lembremos também que, para Lenin, a tendência do capitalismo não é se limitar ao mercado nacional, mas sim estender-se ao plano mundial, de tal modo a constituir-se o mercado mundial, ou aquilo que hoje poderíamos chamar por mundialização ou globalização das economias. O segundo ponto apontado por Lenin é de que o capitalismo cria, o capitalismo cria, em vez da anterior dispersão da produção, uma concentração desta, de tal modo que esta concentração nunca foi vista antes, nos períodos anteriores da história, seja na agricultura, seja na indústria. Lembremos que aqui Lenin resgata também uma leitura marxiana do movimento do capital, ou seja, o capital se concentra e se centraliza, é um movimento que se dá dentro de uma processualidade unitária, não apenas os pequenos capitais são eliminados pelo grande capital, mas o próprio grande capital vai se centralizando cada vez mais, de tal modo que, na virada do século XIX para o século XX, o capitalismo não está mais em sua fase concorrencial, e sim em sua fase monopólica. Retomemos, pois, o segundo ponto levantado por Lenin. Em segundo lugar, o capitalismo cria, em vez da anterior dispersão da produção, uma concentração desta nunca vista antes, tanto na agricultura como na indústria. Lenin aponta para um terceiro elemento. Este terceiro elemento é o de que o capitalismo desloca as formas de dependência pessoal que eram atributo inseparável dos sistemas de economia precedentes. Ou seja, ao criar uma massa de trabalhadores despossuídos, que não possuem mais aqueles vínculos de fidelidade, por exemplo, ao senhor feudal, ao transformar as relações pessoais em relações essencialmente mercantis, nas quais os trabalhadores vendem a sua força de trabalho e o capitalista compra a força de trabalho, as relações de dependência pessoal são dissolvidas pelo desenvolvimento do capitalismo, tendência que já era presente na Europa ou realidade que já era presente na Europa e que começava a se constituir em uma tendência também no interior da Rússia, que transitava ou caminhava para o fim do czarismo e emergência da sociedade capitalista. Lembremos que este processo na Rússia será um processo extremamente complexo, uma vez que, mal saída da dominação czarista, a Rússia realizou, na Rússia se realizou, a Revolução de 1917, que não era uma revolução burguesa, e sim uma revolução que buscava instaurar o modo de produção comunista dentro do território russo. Em quarto lugar, o capitalismo cria forçosamente a mobilidade da população, que não se requeria, o que não era requerido, pelos sistemas anteriores de economia social e era mesmo impossível nas mesmas proporções, nas formas anteriores. Ora, a partir do momento em que a sociedade capitalista dispõe de uma massa de trabalhadores despossuídos, esses trabalhadores, eles ganham em mobilidade. Ganham em mobilidade na medida em que precisam procurar emprego em toda e qualquer região na qual encontrem a sua sobrevivência. Diferente era a situação, por exemplo, no modo de produção feudal, onde o trabalhador, ele estava ligado essencialmente à terra. A terra era o núcleo articulador da produção, portanto, da produção de valores de uso e também do consumo, que era feito tanto pelo servo quanto pelos nobres, como também pela igreja. Já o capitalismo, ao dissolver as relações pessoais, cria também a possibilidade de mobilidade. Mas a mobilidade não é apenas da classe trabalhadora, é a mobilidade também do capital, uma vez que o capital pode ser utilizado ou pode ser empregado nas regiões mais distintas. Lembremos, por exemplo, a discussão que o Enem faz no livro Imperialismo, estágio superior do capitalismo, no momento em que ele discute a exportação dos capitais para territórios fora da Europa. Em quinto lugar, o capitalismo diminui permanentemente a parte da população ocupada na agricultura, na que sempre reinam as formas mais atrasadas das relações econômicas e, ao mesmo tempo, aumenta o número de grandes centros industriais. Portanto, o desenvolvimento do capitalismo conduz necessariamente à dissolução do campesinato. O campesinato passa a ser uma forma arcaica e cada vez mais em extinção na medida em que a lógica mercantil e na medida em que o desenvolvimento do capitalismo se expande. Em sexto lugar, a sociedade capitalista aumenta a necessidade da população de associar-se, de agrupar-se e dá a estas agrupações um caráter especial em comparação com as agrupações de tempos anteriores. E isto porque as agrupações se tornam cada vez mais configurações de classes sociais. Temos a classe burguesa e temos a classe dos trabalhadores assalariados. É diferente da forma de agrupamento que existia, por exemplo, na sociedade feudal, onde vamos ter relações fundamentais de estamentos nas quais a mobilidade social não estava colocada e também a própria dispersão destes agrupamentos, uma vez que não existia fundamentalmente a cidade como núcleo articulador da realização das relações sociais de produção. Ao romper as uniões estreitas locais de estamento da sociedade medieval, ao criar uma concorrência encarniçada, seja entre o capital e o trabalho e seja entre os próprios capitalistas, o capitalismo ao mesmo tempo cinde toda a sociedade, portanto, divide toda a sociedade em grandes grupos de pessoas que ocupam uma situação distinta na produção e dá um enorme impulso à associação dentro de cada um destes grupos. Portanto, o movimento do capital instaura nas sociedades duas classes fundamentalmente distintas, a burguesia e o proletariado moderno. Em sétimo lugar, todas as mudanças indicadas, todas as mudanças indicadas que no velho regime econômico origina o capitalismo, conduzem também, inevitavelmente, a uma mudança da fisionomia espiritual da população, ou seja, conduz ao surgimento de novos graus de consciência em relação à realidade. O caráter do desenvolvimento econômico a saltos, a transformação rápida dos modos de produção e a concentração enorme desta, o desaparecimento de toda classe de formas da dependência pessoal, de todo tipo de formas de dependência pessoal e do caráter patriarcal nas relações, a mobilidade da população, a influência dos grandes centros industriais, etc., é uma característica fundamental do desenvolvimento do capitalismo. Para Lenin, os populistas russos jamais conseguiram extrair, mesmo tendo diante de si embriões do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, jamais chegaram a extrair uma análise científica do que representava este desenvolvimento. A parte final, ou a página final do seu texto, Lenin dedica a pegar alguns apontamentos a respeito dos populistas russos e como eles procuraram compreender o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Dirá ele, os populistas têm uma concepção indiscutivelmente errônea de como marcha precisamente o processo de desenvolvimento do capitalismo na Rússia, assim como do regime que precedeu na Rússia o capitalismo, sendo importante desde o nosso ponto de vista o fato de que passem pelo alto, ou seja, desconsiderem as contradições capitalistas no regime da economia camponesa, tanto a agrícola como a industrial. O desenvolvimento da economia nacional, prossegue o Enem, é extraordinariamente rápido com o capitalismo. Se compararmos em troca a rapidez dada do desenvolvimento com a que seria possível atendido o nível moderno da técnica e da cultura em geral, haveria que reconhecer que o desenvolvimento dado do capitalismo na Rússia é com efeito lento, ou seja, enquanto o desenvolvimento do capitalismo no continente europeu era bastante acelerado, caminhando já para a fase, no final do século 19, para a fase monopólica, o desenvolvimento na Rússia era extremamente lento, uma vez que a Rússia permanecia no início do século 20, um país ainda essencialmente agrário. E não pode, por menos, descer, ou seja, este desenvolvimento lento não pode ser de outra maneira, pois em nenhum país capitalista se salvaram com tanta abundância as instituições do passado, incompatíveis com o capitalismo, que freiam seu desenvolvimento e pioram sem medida a situação dos produtores, os quais sofrem do capitalismo e do insuficiente desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, as relações feudais ainda estavam extremamente arraigadas na Rússia, de tal modo a obstaculizar a possibilidade de um desenvolvimento acelerado do capitalismo naquele país. E conclui, Lenin, o populista extrai, em geral, conclusões moralizadoras de todo este processo. Não olha os distintos grupos de pessoas que participam na produção como criadores de umas ou outras formas de vida. não se coloca o objetivo de oferecer todo o conjunto das relações econômicas sociais como resultado das relações mútuas entre estes grupos que têm diferentes interesses e diferentes papéis históricos. Ou seja, não consegue apreender a questão das classes e o seu desenvolvimento no interior da Rússia. Com estes elementos, Lenin encerra a discussão a respeito do que os populistas chamavam por a missão histórica do capitalismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas que, de nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes textos que possam contribuir com a formação das jovens gerações de estudantes e também das jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima! Legenda Adriana Zanotto Tchau!